Fala pessoal, beleza? Eu me chamo Diego e hoje eu vou vir aqui falar para vocês sobre o AQUA TV BOX, se ele funciona, se ele vale a pena, se realmente é bom você ter esse aparelho na sua casa. Bom galera, de antemão, quero dizer se caso eu cagueje, se caso eu fale errado, eu peço desculpas que é porque eu não tenho hábitos de gravar vídeo e desculpe pelo cenário armador aqui porque estou gravando diretamente no meu quarto. Galera, é o seguinte, o AQUA TV BOX é um aparelho homologado pela Anatel. Quando você adquire o AQUA TV BOX, já vem o número de série lá na caixa, que é para você pesquisar o aparelho da Anatel e ver que ele realmente é aprovado pela Anatel. Por que você deve ter o AQUA TV BOX? Porque além da garantia de serviço e suporte técnico, ele está sendo o melhor aparelho de TV BOX do Brasil. Ele é o antigo Red Max, por que trocou? Porque fizeram uma troca, uma parceria e os dois empresas fizeram uma parceria e começaram a colocar o AQUA TV BOX. Toda a tecnologia que o Red Max tinha, que tinha muitas vendas diárias dele, coisa de 200, 300 vendas diárias do aparelho Red Max, juntaram as duas tecnologias e fizeram o AQUA TV BOX. Galera, vale muito a pena. Se você tem interesse em assistir mais de 50 mil séries, filmes, Netflix, YouTube, Prime Video, Amazon, tudo em um só aparelho, o AQUA TV BOX reuniu toda essa tecnologia que você tem que pagar totalmente de graça no AQUA TV BOX. Não de graça, sim, para você ter o AQUA TV BOX, você tem que comprar ele no site que eu estou disponibilizando aqui na descrição desse vídeo, para você ir lá e adquirir. O preço do AQUA TV BOX é o único preço correto que está no site aqui na descrição desse vídeo. Vale muito a pena você ir lá, conferir o preço, ver certinho. Se for do seu agrado, eu recomendo que você adquira. Bom, eu já tenho o meu e eu estou gostando muito. Vale muito a pena você ter, porque além da disposição de canais, filmes e séries, ele atualiza sozinho. É só você ir lá, colocar no Wi-Fi, a senha, plugar o cabo da televisão tranquilo. É coisa, é jogo rápido. Qualquer criança de 5 anos consegue instalar o AQUA TV BOX e deixar lá rolar. Ele atualiza sozinho. É o seguinte, se você está cansado de comprar, pagar pacotes, como Netflix, Amazon, Prime, Prime, Globo. Não, chega de pagar esses pacotes. O AQUA TV já tem todos esses pacotes disponibilizados para vocês, que deseja, que gosta muito de assistir filme, de ver jogo, para você que quer ter acesso a vários canais de televisão, como desenho, filme, jogo, novela. O AQUA TV BOX reuniu toda essa tecnologia diretamente para você, que deseja ter tudo isso num aparelho de TV BOX. Beleza? Para você adquirir o AQUA TV BOX, é só você clicar no link que veio na descrição desse vídeo, que foi onde eu adquiri o meu, e vou estar aqui, por exemplo, que vocês só tem nesse site, nesse link que está aqui na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado. Para mais dúvidas, comente algo aqui abaixo, que eu estarei respondendo vocês assim que eu puder. Beleza? Eu vim deixar aqui um esclarecimento sobre o AQUA TV BOX. Espero ter tirado as suas dúvidas. Se caso não tenha tirado as suas dúvidas, pode comentar aqui abaixo que eu estarei respondendo vocês. Beleza? Vou ficando por aqui. Até a próxima!